Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o irmão Tiago Veira, aqui do canal, que você tenha uma boa noite em Cristo, que Ele venha abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu quero ler com você o Salmo de número 23 e logo em seguida estaremos orando pela sua vida e orando pela sua causa. Creia que Deus está no controle de todas as coisas, mas antes eu quero lhe pedir, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações e clica aí no botão, deixa aí o seu gostei, assim o YouTube entenderá que vocês estão gostando aqui do nosso conteúdo aqui no canal. Nosso canal tem o propósito de pregar a palavra de Deus e deixar uma oração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança e muitos testemunhos abençoados para a sua vida. Esse canal não é somente meu, mas esse canal é seu também. Deus abençoa a tua vida. Quero ler aqui o Salmo 23 nesta noite para a sua meditação, para a sua vida. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e um cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche seus olhos, se desligue de tudo aquilo que está ao seu redor. Venha adorar ao Senhor e volte-se agora para esta oração, porque eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, a sua noite e te dê a paz que você está precisando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, diante desta palavra maravilhosa que acabamos de ler, ó Deus, Salmo 23, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial a vida de cada um, ó Deus, que está aqui ouvindo esta oração. Que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos, ó Senhor, e nós cremos que o Senhor é o nosso maior pastor, que o Senhor é o nosso sumo pastor, pastor das nossas almas, pastor das nossas vidas, não tirando o merecimento dos homens, ó Pai, que o Senhor mesmo o levantou para ser pastores na terra. Mas sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar, ó Deus. Quando nós lemos esta palavra, meu Senhor, nós imediatamente, muitas das vezes, imaginamos prosperidade, ó Deus. Mas a maior prosperidade que nós temos é ter o Senhor nas nossas vidas, é ter o Senhor dentro do nosso lar, dentro da vida da nossa família. Deus, eu te peço, venha abençoar esta vida, ó Deus, que está ouvindo esta oração. Talvez ela esteja passando por algum problema, passando por alguma situação difícil, por algum desespero dentro de sua alma. Que o Senhor venha dar o consolo, venha dar a calma, venha dar a paz. Meu Senhor, a Tua paz excede todo entendimento, meu Senhor. É uma paz que o mundo não pode nos dar, é uma paz transcendental, uma paz, Senhor, que o homem não pode nos dar. O mundo, ó Deus, clama por paz, mas a paz que o mundo dá, ó Deus, é ausência de guerra. Mas a paz que o Senhor nos dá é em meio às guerras, é em meio às lutas, é em meio às perdas, ó Deus. E quando nós passamos por perdas, passamos por lutas, passamos por escassez, muitas das vezes, ó Deus, muitos não entendem porque não nos desesperamos, não tem aquele desespero, Deus, de largar tudo, de quebrar tudo, de chutar o balde, como dizem por aí. Mas o Senhor é aquele que nos dar a paz em meio a essas lutas. Pode estar tudo caindo ao nosso derredor, caindo sobre as nossas cabeças, mas, Senhor, a Tua paz é que nos segura. É que nós tenhamos a calma que o Senhor nos dá. Nos leva a beber águas tranquilas, nos leva para os pastos verdejantes. Deus, cuida da nossa vida, ó Deus, cuida desta criança, deste esposo, da esposa, da família. Repreenda todo o mal, repreenda todo o plano, ó Deus, do adversário das nossas vidas. Senhor, vai repreendendo tudo que não Te agrada, tudo que não Te louva. Joga por terra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Enfermidades, doenças, venha trazer a Tua paz, ó Deus, no meio do sofrimento. O Teu jugo, o Teu fardo é suave, pois a Tua palavra diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu Pai, abençoe, ó Pai, esta vida que está agora, neste momento, clamando a Ti, clamando pelo socorro, pela uma vitória, pela uma paz, refrigera a alma, refrigera, ó Deus, da tranquilidade. O Senhor é o pastor dela, o Senhor é o Deus dela. Abençoe, é no nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós somos muito gratos por vocês aqui, e eu quero agradecer por cada inscrito. Agradecer os nossos inscritos por estar aqui, nos dando o privilégio de nós orarmos por você. Nós orando e vivendo uma vida de oração pela Tua vida, pela Sua causa. Quero que você agora escreva aqui no comentário, deixe aqui o seu pedido de oração, que no próximo vídeo nós estaremos mencionando a Sua causa, estaremos orando pela Sua vida. Não esqueça, não tenha vergonha, coloque aí o nome de uma pessoa que você quer que nós estejamos aqui orando por ela, clamando por ela, seja uma cura de uma enfermidade, uma libertação, uma transformação, uma restauração. Deus, Ele é um Deus compassivo, soberano, poderoso, e eu creio que Ele possa fazer na sua vida. Mas, não podemos colocar Deus na parede, a vontade é Dele, a vontade é soberana. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração e não desanima, não abaixa a cabeça para as dificuldades. Levanta agora e vá em busca do teu milagre, vá em busca da tua vitória. Leia a palavra, medita na palavra, viva uma vida de oração, clame a Deus, busque a Deus, porque Ele tem para você aquilo que será necessário para a tua vida. Ele é quem sabe, Ele conhece você. Eu, Tiago, não conheço. O Deus poderoso conhece você. Então, Deus abençoe a tua vida e receba essa palavra de oração. Em nome de Jesus. Amém.